Quais são as cenas mais emocionantes do filme da sua vida? Quais são as cenas que você quer guardar para o resto da sua vida? Quais são os momentos mais emocionantes? Quais são os momentos mais significativos? Que momentos do filme da sua vida lhe preenchem de alegria, lhe preenchem de amor, lhe preenchem de felicidade? Guarde esses momentos no fundo do seu coração. Preencha-se desses momentos. E o mais importante, crie novos momentos que você vai gerar, que você pode ter certeza que serão cenas lindas, cenas emocionantes, cenas de amor puro, cenas repletas de felicidade, cenas repletas de emoção. Você pode criar essas cenas para o filme da história e da sua vida. Tudo aquilo que nós vivenciamos e que tem uma carga pesada, uma carga forte de emoção, uma poderosa carga de emoção, fica cravado na nossa memória. São as nossas memórias emocionais. Nós não esquecemos daquilo que nós vivenciamos e que nos gerou lindas emoções. Nós não esquecemos dos momentos que vieram junto com uma carga de emoção muito alta. Pode ser uma carga negativa, pode ser uma carga positiva. Guarde os momentos em que você vivenciou cargas positivas de emoção, momentos emocionantes, momentos positivamente emocionantes. Guarde para dentro de você. E o melhor, crie novos momentos positivamente emocionantes para a sua vida. Crie esses momentos. Você tem total condição de entrar em ação, de criar momentos emocionantes na sua vida. Hoje, por exemplo, eu estava com um dia programado para fazer algumas coisas aí que eu tinha que fazer e de repente fui levado por algum anjo de luz que soprou no meu ouvido. Pedro, faça isso. E de repente eu resolvi ir lá fazer isso, ouvir o chamado desse anjinho de luz que me soprou no ouvido para que eu fizesse uma coisa que não estava realmente programada na minha vida. E aí acabei promovendo ou participando de um lindo encontro emocionante que estava aí debaixo do meu nariz, que eu já devia ter feito há muito tempo e que não havia feito até então. E foi, enfim, acabou transformando aí o meu 3 de março num momento lindo, num dia maravilhoso. E foi um momento tão bonito, tão emocionante, que com certeza eu vou guardá-lo como um dos momentos mais emocionantes aí da minha vida. Então, uma simples tomada de atitude, quando nós entramos em ação, em rumo a produzir um momento que seja muito emocionante na nossa vida e todos nós podemos fazer isso, todos nós temos aí múltiplas possibilidades de produzir momentos lindos e emocionantes nas nossas vidas e a vida nada mais é do que uma coleção linda desses momentos, como num filme, aqueles filmes que nos tocam o coração, aqueles filmes que nos emocionam. Nossa vida também pode ser repleta desses momentos emocionantes. Nossa vida também pode ser repleta de momentos em que nós sejamos capazes de fazer, produzir tamanha felicidade, tamanho amor dentro de nós, que nós nunca mais nos esqueceremos desses lindos momentos. Então, não deixe de produzir aí para o filme da sua vida momentos lindos, amorosos e emocionantes. Você pode fazer isso ajudando alguém, você pode fazer isso visitando uma pessoa, você pode fazer isso simplesmente no momento seu com você mesmo, com você mesma, sozinho dentro de casa, sozinha dentro de casa, e você de repente entrar em contato com o seu coração e de repente você fazer alguma coisa que você não fazia há muito tempo e que isso te enche de emoção e que isso te enche de felicidade, te enche de alegria e você terá aguardado aí mais uma linda cena para o filme da sua vida. Quem tiver pedras de angústia penduradas no meu pescoço, peça ajuda ao Pedro, experimente a liberdade e a paz como eu. Muito obrigado, Monequinha, muito obrigado por adiantar aí o nosso convite. Eu vou fazer agora também, Mônica, vou aproveitar o teu ensejo e a tua deixa. Então, pessoal, quem tiver aí alguma pedra no coração, quem tiver aí algumas pedras nas costas, quem tiver aí com alguma angústia, quem tiver aí com alguma tristeza, carregando alguma tristeza no coração, Fernando Cruz, boa noite, Fernando Cruz. Agora sim, essa live está completa. Eu voltei e voltei para ficar por aqui, aqui que é meu lugar. Parabéns, Fernando Cruz, muito obrigado pela sua presença. Renatinha, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Renata Graziele, muito obrigado pela sua presença. Pedro, eu estou feliz pelo seu dia. Muito obrigado, Carninha, muito obrigado. Eu pelo seu. Olha que coisa gostosa. Nós estamos trocando aí felicidades pelo dia um do outro. E não tem coisa mais bacana do que isso, Carla. Não tem coisa mais feliz do que nós vermos pessoas que nós amamos, mesmo sem nos conhecermos direito, mas já trocando uma força de amor muito poderosa entre nós, felizes um com o outro. Você por mim, eu por você, por nós termos podido viver dias em que nós guardamos aí momentos emocionantes para a nossa vida. Muito obrigado, Carla. Estou aqui realmente repleto de amor aí pela sua mensagem, pelo seu carinho. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. E então o que acontece? Quem tiver aí alguma dificuldade, quem tiver carregando alguma angústia, quem tiver carregando algum problema, quem tiver com alguma dúvida a respeito dos assuntos que nós estamos postando aqui no canal direto, nas lives, não deixe de trocar uma ideia aí. Você pode aliviar o peso do seu coração, você pode tirar aí as pedrinhas das suas costas, você pode aliviar o peso da sua alma. Quando nós estamos no olho do furacão, é realmente muito difícil nós conseguirmos enxergar os caminhos, as soluções, as luzes que de repente estão aí perto de nós e que às vezes estão perto, nós não conseguimos enxergar. Então eu estou aqui oferecendo um olhar de amor, um olhar de direção, para te ajudar a dirigir o filme da sua vida aí, para te ajudar a enxergar o filme da sua vida. Então é só você botar aí Pedro me ajuda, e se você botar Pedro me ajuda, no caso você está me autorizando a te puxar aqui para a gente poder trocar uma ideia, para a gente poder conversar, e quem sabe eu consigo aliviar um pouco aí o peso do coração, o peso da alma que você esteja carregando. Eu estou aqui só para isso, e é um olhar super carinhoso, super amoroso, você não precisa ficar com medo de jeito nenhum, você tem que ficar com medo de continuar carregando os pesos no seu coração, porque isso pesa o teu caminhar, pesa o caminhar da sua, da sua, da estrada da vida aí, que nós temos que seguir. Na verdade nós temos que ficar com receio de continuar carregando os pesos que carregamos nos nossos corações. Nós devemos aliviar o peso do coração, aliviar o peso da alma, nos pôr leves, nos deixar leves e tranquilos, para que a gente possa trafegar da melhor forma, pela nossa, pela estrada da vida aí. Então eu estou aqui só para te ajudar a tirar o peso. Se você estiver aí carregando alguma coisa a mais, na mochila, não deixe de botar aí Pedro me ajuda, e eu estou aqui só para te ajudar, eu estou aqui só para te, enfim, só para trocar uma ideia mesmo, de amor e de carinho, para você poder tirar um pouquinho dos pesos do seu coração, tirar as angústias do seu coração, e quem sabe eu posso te ajudar. Então é só botar aí Pedro me ajuda, que a gente bate um papo bacana e gostoso, e eu tenho certeza que você sairá da live muito mais leve do que você entrou. Pode ter certeza, pelo menos as pessoas que entraram aqui, como a Moniquinha falou, com certeza, de alguma forma saíram um pouco mais leves do que entraram. Virgínia, boa noite, você tem uma biblioteca maravilhosa. Então que tal escolher um livro daí, que você já leu, e falar sobre ele. Virgínia, todo dia lá no canal do Telegram, eu boto alguma passagem de algum livro, que tem me servido inclusive de estudos aqui para o ponto de virada. Então todo dia lá no Telegram, eu boto alguns livros e tal, e eu vou falando um pouco sobre eles. Eu não queria me desvirtuar um pouco dos livros, mas eu vou tentar encaixar algum livro aqui na chave do dia. Eu vou tentar encaixar algum livro aí que tenha me ajudado a abrir a mente aí para descobrir um pouco a respeito da chave do dia de hoje. E aí quem sabe eu consigo te atender e continuar cumprindo aí aquilo que o coração está mandando falar. Porque na verdade não tem nada muito programado também não. Viu, Virgínia? A gente aqui entra com o coração e larga o dedo. Deixa o coração falar, deixa a alma falar. O cérebro aqui eu deixo ele descansando depois quando eu começo a live. Geralmente é no coração e é na alma que nós nos comunicamos, tá? Vai pelo coração e vai pela alma. Nem tem nada muito programado não. Mas eu vou tentar juntar aí alguma coisa com as leituras. Pedro, terminei um relacionamento, tá difícil. Mas tô na briga pra deixar o tempo limpar o meu coração. Fernando Cruz, vou te contar um negócio, meu amigo. Em primeiro lugar, em primeiro lugar, chore a dor. Em primeiro lugar, chore a dor. Porque quando nós rompemos o relacionamento, quando nós rompemos ou quando nós perdemos uma pessoa, quando nós sofremos uma ruptura de separação, às vezes muito brusca, às vezes difícil e tal, em primeiro lugar, em primeiro lugar, o sofrimento, ele toma conta e ele é um sentimento absolutamente natural, né? É o momento que nós precisamos viver. Então chore a dor. Em primeiro lugar, não deixa de chorar, não deixa de botar pra fora, não deixa de sentir aquilo que você tá sentindo. Em segundo lugar, Fernando, isso vai vir com o tempo e com tranquilidade, tá? Em segundo lugar, vai vir com o tempo e com a tranquilidade, você vai consertar as suas asas. Aos pouquinhos, você vai consertando as suas asas. E em terceiro lugar, Fernando, em terceiro lugar, você voltará a voar. Assim é. Não tem dúvida. Você vai passar por esse processo. A dificuldade é passar por ele mais rápido, passar por ele de forma mais lenta, passar com mais sofrimento, passar com menos sofrimento. Lembra que na vida tudo é passageiro. Lembra que na vida tudo passará. Tudo passará. Nós todos não estaremos aqui daqui a, sei lá, 50, 70 anos. Nenhum de nós estará mais aqui, provavelmente. Tudo nessa vida é cíclico. Tudo nessa vida é finito. Apenas a força espiritual, a força de amor, ela é eterna. O resto é tudo passageiro. Em primeiro lugar, o amor a você. Se o sofrimento estiver muito grande e estiver muito permanente, lembre-se de você cuidar também de você, que é muito importante. Você preservar você, não se machucar e não ficar aí em estado de sofrimento por muito tempo, porque senão você vai estar machucando a pessoa mais importante da sua vida, que é você. Encontros e desencontros acontecerão aos borbotões nessa vida. Não tenha dúvida. Nós sentimos muitas vezes um amor gerado pela nossa mente, Fernando, que é um amor gerado pelo ego. Muitas vezes, cuidado, para que o seu sofrimento não venha do ego, mas venha sempre do coração, dos sentimentos. Se o seu coração sente, se o seu coração sente a dor da separação, é super normal, super natural e super saudável que isso aconteça. mas com o tempo ele próprio se recupera, ele tem capacidade para se recuperar. O ego é uma desgraça, Fernando. O ego é uma desgraça. O ego pensa assim, eu nunca mais vou encontrar uma pessoa como aquela. Aquela pessoa é perfeita. Eu sempre estarei sozinho. Eu nunca mais terei alguém na minha vida. Isso é o ego falando com você, tá? Esse é o ego. O coração fala, eu gostava muito de estar com aquela pessoa e vou sentir a falta dela. Simples assim. Ok, eu vou partir para dentro e eu vou continuar a tocar a minha vida. Com o tempo o coração chega nessa conclusão, tá? E ele simplesmente lamenta e sofre pelo prazer e pelo amor que ele tinha no compartilhar com aquela pessoa. Ele sente muito a falta dela e ele sente muito o término. e depois ele vai sentir também vontade de seguir vivendo. Esse é o coração. O ego, cuidado, o ego fala assim, nunca mais eu terei alguém. Nunca mais eu não mereço mais uma pessoa porque aquela pessoa era a única pessoa na Terra que poderia me fazer feliz. Isso não existe, tá, Fernando? São 7 bilhões de seres humanos espalhados pelo planeta. Você vai ainda encontrar um sapato velho que vai ser perfeito aí para o calçamento, para se cruzar com os seus sapatos velhos, certo? Vai ser uma junção dos sapatinhos velhos dela com os seus sapatinhos velhos e vocês provavelmente ainda terão uma linda história de amor. Existe, Fernando, múltiplas possibilidades na nossa vida. Você pode ainda ter lindos encontros de amor nessa vida, lembre-se disso. Você pode ainda encontrar pessoas absolutamente incríveis nessa vida que você vai fazer com que você se enriqueça em experiências, se enriqueça em vivências, se enriqueça em momentos de amor, momentos maravilhosos. Inclusive, ainda pode haver uma segunda parte do filme em que você teve agora esse término, esse final. Ou seja, pode ter uma parte 2 ou pode simplesmente recomeçar um novo filme com uma nova pessoa, um novo elenco, uma nova história. Não deixe de se abrir também para essa possibilidade. Porém, segue a receita que não tem como errar. Primeiro chore a dor, depois conserte as suas asinhas e em terceiro lugar, volte a voar. Volte a voar. Escute sempre o seu coração. Cuidado com o seu ego. O seu ego é uma desgraça. O ego da gente é uma tristeza. Ele vai sempre nos amarrar e sempre nos prender e não nos deixar voar felizes. O ego quer nos impedir de voar, viu? O ego quer nos impedir de sermos livres. O ego fica sempre querendo nos manter aprisionados às suas demandas. E muitas vezes, na maioria das vezes, é isso que causa tanto sofrimento, é isso que causa tanta angústia, é isso que causa tanta dor nas nossas vidas. Esse aprisionamento causado pelo ego. Mas nós nos libertamos a partir do momento em que acessamos o nosso coração. A partir do momento em que nós acessamos o nosso coração, nós vemos o quanto de coisas nós estamos carregando à toa nos nossos cérebros e na nossa mente. A mente fica toda hora terminando. Chato. Lembrando. Chato. É isso, Fernando. Tira a mente da jogada e joga pro coração, tá? Respira com calma e procura sentir o que o seu coração tá sentindo. Se concentra no seu corpo. Se concentra no seu coração e tira a mente da jogada. Tira a mente da jogada. Procura focalizar em outra coisa. Fernando, você é um dos melhores câmeras-mans da história do Brasil. Quando você tá gravando uma cena, você tem três personagens. imagina que você só está focalizando um dos personagens. Procure jogar a tua câmera para outros personagens. Procure jogar a tua câmera para outros detalhes da cena. Ou seja, vá botar o seu ponto de atenção e o seu ponto de concentração em outra coisa. Dois pensamentos não coexistem no mesmo lugar ao mesmo tempo. Ou seja, se você começar a pensar em outra coisa, se você for distraindo a mente, aos poucos, ela vai se esquecer disso aí que ela está tentando te forçar a lembrar. Ou seja, vai pensando em receita de macarrão, vai pensando em como faz para cozinhar peijão com paio, vai pensando em outras coisas e você vai simplesmente desligando os pensamentos que estão aí te perturbando. Outra coisa, Fernando, que funciona muito, louco para voltar a gravar Pantanal assim, estou ocupado. Fernando, se ocupe dando uma caminhada, se você puder aí, bota máscara, álcool gel e roupa de astronauta e vai andar a pé. Andar a pé é uma das coisas que mais libera dentro da nossa mente pensamentos negativos, acredite ou não, pensamentos negativos são liberados com o simples ato de nós andarmos a pé. Ele vai simplesmente o movimento ocular dos olhos ao caminhar a pé que vai buscando a paisagem pela lateralidade que é promovida pelo movimento do andar a pé vai gerando um desligamento da sua amígdala. E exatamente, Fernando, então, quando você caminha a pé, mas não é só a malhação e nem o surf, é a caminhada a pé. Caminhada a pé despluga a amígdala que dispara os pensamentos negativos, que dispara as memórias emocionais negativas. Andar a pé, andar a pé é uma excelente receita para você se libertar de pensamentos negativos, pensamentos obsessivos negativos, tá? E outra coisa, Fernando, que libera pensamentos obsessivos negativos, presta atenção nessa receita também que ela é muito boa. O que de bom pode ter acontecido ou o que de bom pode ter lhe servido toda essa história? O que de bom pode ter lhe servido toda essa história? O que de bom pode ocasionar a você ter vivenciado isso e agora não estar mais vivendo isso? Quando você transforma um pensamento obsessivo negativo em pensamento positivo, ele simplesmente para de te perturbar, ele simplesmente para de te encher o saco, certo? O pensamento negativo, obsessivo, Fernando, é como um convidado numa festa na sua casa que não para de fazer bagunça, não para de fazer barulho, ele fica te perturbando aí o tempo inteiro. tira ele de dentro da casa e conversa com ele. O que de bom pode ter acontecido em relação a essa história? Ou seja, eu tive um tempo com uma pessoa legal pra caramba, isso acabou e agora eu posso conhecer uma nova pessoa. Então eu transformei esse pensamento negativo num pensamento positivo, agora ele pode voltar para a festa na sua casa que ele não vai mais te perturbar, tá? Você pode tentar fazer isso ou simplesmente andar a pé, tá, Fernando? Andar a pé libera aí porque segura o disparar da amígdala cerebral, tá? Segura o disparar da amígdala cerebral e aí você vai limpando pensamentos negativos, eles vão sumindo, tá? Eles vão sumindo, certo? Essa é uma das técnicas, Fernando, mas tem muito mais aí. Vê se uma delas te ajuda. Se não te ajudar, você passa aí de novo que a gente vai te soltando mais chaves. aí eu ando todos os dias, Luiz Fernando, parabéns, é uma ótima receita, perfeito, Tereza? Nosso caminho muito a pé, Marjorie Edessouza, parabéns, Marjorie, é um dos melhores exercícios que nós podemos fazer, não só para o corpo físico, mas principalmente para a nossa mente, principalmente para a liberação de pensamentos negativos e para a criação de espaço, para novos pensamentos criativos, para pensamentos para gerar espaço, para imaginação e criação de coisas boas que podem lhe acontecer e lhe ocorrer na sua vida, viu? Quem, inclusive, estiver impossibilitado de sair de casa por conta aí da pandemia, funciona andar a pé dentro de casa, tá, gente? Funciona muito, tá? Eu fiz muito isso, inclusive, durante aí a pandemia, tá? E não moro em casa, casa grande não, é um apartamento de tamanho normal. Então, o que você faz? Você fica aí andando pela sala, de um lado para o outro, fica andando pela sala, andando, andando, andando. O fato é que o caminhar, tá? Mesmo dentro de casa, o caminhar mesmo dentro de casa, ele ajuda porque ele tem esse potencial de anular o disparar da sua amígdala cerebral. Então, isso aí não tem preço, certo? São aqueles benefícios que nós podemos ter de altíssimo valor por um preço muito baixo, na verdade, de graça, certo? Nós vamos acalmando e zerando os pensamentos obsessivos aí da nossa mente. Quando o amor termina, é a hora mais propícia a se cuidar e a se dedicar a alguns projetos adiados. Distrai a mente. Aí a receita da Virgínia, que também é muito bom, é esse, esse, enfim, a dica da Virgínia aí. Fernando, todo mundo aí tá te abraçando aí na causa, todo mundo te abraçando na causa. Fernando, não é possível que com essa quantidade de amor você não se sinta melhor, você não fique bem. Vai passar, querido, um dia de cada vez. Mônica Marques para Fernando Cruz. Ando no quintal descalço, aprendi agora, Pedro. Parabéns, parabéns, Cátia Cristina. Muito bem, é isso mesmo. Não vejo fotos, vídeos e objetos durante o luto. Quando estou mais forte, revejo tudo e caixão e vela preta. O tempo é precioso. Parabéns, Mônica. Meu pai tem 63 anos e caminha 10 quilômetros por dia. Tô copiando e tá me fazendo muito bem. Me sentindo uma menina. Paula Criciúma, Paula Criciúma. Gratidão, Pedro e família. Fernando, andar, andar. Pedro Vasconcelos, boa noite, boa noite. Adônia Zalves, boa noite, boa noite. Pedrinho, Bruna, Fabião, a primeira do ponto de virada. Bruna, Fabião, muito obrigado pela sua presença, Bruninha. Seja muito bem-vindo. Eu ando todos os dias e é a melhor terapia que eu faço. Parabéns. Fernandinho, entra na live que estamos morrendo de saudade de você. Aqui ninguém segura a mão de ninguém. Parabéns. Fernando, desejo muito amor dentro do seu coração e uma superação bem rápida. Aí, Carlinha, já tá estendendo a mão também. Parabéns, Fernando. Tá cheio de gente querida aí te ajudando. É, Bruna, Fabião, obrigado pela sua presença. Esse negócio de caminhar é realmente um negócio muito poderoso. Uma das grandes lições que as pessoas tiram quando elas vão prestar lá o tal do caminho de Santiago, quando elas vão fazer a caminhada dos peregrinos de Santiago da Compostela, é justamente essa, de nós tirarmos o peso que nós carregamos, de nós aliviarmos o peso da mochila. A maioria das pessoas que vai prestar essa caminhada, elas carregam, elas preparam uma mochila muito pesada. Elas vão levando várias coisas, elas vão levando muitas coisas que elas consideram absolutamente essenciais na caminhada. E um dos grandes ensinamentos que a caminhada promove é justamente esse, que elas não seria exatamente necessário tudo aquilo que elas levam. Não é necessário carregar tudo aquilo que elas carregam. Então elas vão sentindo o peso de carregar coisas que elas considerariam absolutamente necessárias e que na verdade não são necessárias. O quanto de coisas você está carregando na sua vida que são desnecessárias na caminhada aí da sua, da estrada da sua vida. Quanto peso você está carregando que você não deveria estar carregando. Quanto peso você considera absolutamente necessário carregar na sua vida que de repente você não precisaria estar carregando. Vale a pena fazer essa avaliação. Ou seja, esse pensamento, essa crença, isso que eu estou carregando aí no meu coração. Será que eu preciso disso no caminhar da minha vida? Será que eu preciso carregar tudo isso que está me pesando? Culpa, ressentimento, receio, medo, angústia. Será que eu preciso realmente carregar tudo isso na mochila que eu estou levando no caminhar da minha vida? Vale a pena você fazer essa avaliação. E aí o que você faz? Você senta numa cadeirinha, fecha os seus olhinhos, relaxa o seu corpo, relaxa o seu corpo e pensa simplesmente assim. Eu libero os pensamentos que não me são necessários. Eu libero os sentimentos que não me são necessários. Você entra em contato com a sua alma, com o seu ser espiritual. Num momentinho de reflexão, você fizer isso dez minutinhos, respirando calmamente, relaxando o corpo. Relaxando o corpo e respirando calmamente. Você senta lá, avalia um pouquinho das coisas que você está carregando e que você não gostaria mais de estar carregando. Alguns ressentimentos, algumas mágoas, algumas culpas, algumas coisas que vocês estão aí de repente carregando. E aí vocês sentam nessa cadeirinha, respiram um pouquinho e tal. E simplesmente dizem assim, eu libero todos os sentimentos e todos os pensamentos que não me ajudam a caminhar. Que estão pesando o meu caminhar. E aí faz uma pequena oração, entra em contato com o seu ser espiritual, fica em silêncio por um tempo. Relaxa o corpo, relaxa a mente, entra em contato com o seu coração, busca sentir como vocês estão sentindo. É um exercício muito poderoso que faz com que nós despejemos. Simplesmente eles vão sumindo de dentro de nós, tá? Nós vamos tirando o peso dessas coisas que muitas vezes nós carregamos, tá? E que nós entendemos que são pesos desnecessários, tá? Nós devemos caminhar na nossa vida de forma leve. Nós devemos tirar os pesos do nosso coração. Quanto mais você tirar peso do seu coração, melhor vai ser pra você caminhar. Mais leve você caminha. E o mais importante, você não maltrata e nem machuca aquele ser, o órgão que é o nosso parceiro, que é o nosso responsável por nos dar a vida, né? E que nós precisamos cuidar dele tão bem, né? Porque é ele que vai estar conosco até o último suspiro. Então, quando você alivia aí alguns pesos do seu coração, e você pode fazer isso na sua casa, tá? Entrando em processo aí de relaxamento, entrando em processo de conexão, tá? Espiritual que você pode fazer com você mesmo, com você mesma. E a partir do momento em que você faz isso, você está liberando, liberando sentimentos e pensamentos que muitas vezes nós carregamos à toa. Nós carregamos desnecessariamente. E quando nós nos sentimos mais leves, quando nós nos sentimos mais tranquilos, o caminhar da vida se abre pra novas oportunidades, novos momentos maravilhosos. Acredite, saiu mesmo, já entro no blog do Ponto Liberada, tem muito mais lá. Então, o que que acontece? Muitas vezes nós precisamos nos livrar das coisas velhas para que possa um novo chegar na nossa vida. Velhos sentimentos, velhos pensamentos que ficam aí perturbando nossas vidas, que ficam aí influenciando nossa vida por muito tempo. Quando nós liberamos esses sentimentos, quando nós liberamos esses pensamentos, nós estamos abertos para novas vivências, nós estamos abertos para novas emoções, nós estamos abertos para novos sentimentos, nós estamos abertos para vivenciar novas histórias nas nossas vidas. E isso não tem preço. Então, o que que acontece? Quando você estiver vivenciando... Fernando, essa chave pode ser boa pra você também. Quando você estiver vivenciando algum problema, alguma dor e tal, procure se distanciar emocionalmente dessa dor, certo? Procure simplesmente pensar que essa história já foi, já passou. Ou seja, tente se distanciar emocionalmente do problema em que você está vivendo e a partir do momento em que você se distancia emocionalmente daquilo que você está se relacionando, você está liberando as suas emoções para ir embora junto com a questão que foi a ir embora e a partir desse momento você está livre para você poder vivenciar novas coisas. É como se você trocasse todas as roupas do seu armário para que de repente se jogasse tudo aquilo que você não usa fora ou doasse tudo aquilo que você não usa mais no seu armário, na sua casa. Quando nós fazemos aquelas limpezas de final de ano que nós pegamos tudo aquilo que não nos serve mais e nós vamos ou doando ou simplesmente jogando fora. Enfim, nós estamos abrindo espaço para que novas coisas cheguem na nossa casa, para que novas coisas entrem no nosso armário. Então nós também estamos liberando para que novos sentimentos e novas emoções entrem para dentro de nós quando nós liberamos e mandamos embora as emoções que não nos servem mais para absolutamente nada. Então, o que acontece? Quando nós conseguimos fazer esta limpeza emocional, esta limpeza mental dentro de nós, nós estamos purificando de alguma forma a nossa mente e as nossas emoções ou estamos fazendo uma higiene emocional e uma higiene mental para que nós possamos deixar o nosso ambiente interno limpo, leve e solto. Todos nós gostamos de ter uma casa limpinha, né? Todos nós limpamos aí a louça, todos nós tomamos banho, todos nós mantemos a nossa higiene física, todos nós mantemos a higiene dos ambientes em que nós vivemos, mas nós não cuidamos da nossa higiene interna, a nossa higiene mental e emocional. E essa é a dica de hoje, limpeza mental e emocional constante, constante. Você pode praticar isso fazendo uma limpeza de objetos da sua casa a cada seis meses, tá? A cada seis a nove meses, seis a nove meses, se você puder, faça uma limpeza nos objetos da sua casa, tá? Pegue aquilo que você não considera mais importante, pegue aquilo que você está guardando há muito tempo por apego, pegue aquilo que você olha e que já não te passa mais as razões emocionais pelas quais você guardou aquilo, limpe, doe, entregue, dê pra alguém que precisa alguma roupa, dê pra alguém que precise alguma peça que esteja na sua casa ou simplesmente jogue fora algumas coisas. Durante esse processo, você vai sentir também um movimento emocional, um movimento de sentimentos e de pensamentos que também vão se limpando juntos. você acaba pensando em coisas que você também está carregando aí nos seus pensamentos que você gostaria também de doar ou de jogar fora. Você também vai se conectar a sentimentos e emoções que você entende que você gostaria de se livrar. Fazer isso na sua casa ajuda você a fazer isso internamente. Internamente, tá? Então é muito importante nós cuidarmos da nossa higiene mental e da nossa higiene emocional. Infelizmente, não nos ensinaram a fazer isso na escola. Infelizmente, não nos ensinaram a fazer isso quando nós éramos crianças ou jovens. Porque senão, nós não passaríamos por 70% a 80% dos problemas que muitas vezes nós vivenciamos nas nossas vidas. Pelo simples fato de nós não termos o hábito de fazermos essa limpeza interna dentro de cada um de nós. Viu? Como eu ontem na live era muito parceiro, mas ainda não consigo sair da cama por enquanto. Por enquanto, Carlota. Outra coisa que eu queria passar aqui na live, Carlinha, e essa é boa pra você. Essa é boa pra você. Verdade, eu tenho dificuldade de doar algumas roupas que me lembram de coisas do passado. Eu vou tentar me desapegar delas. Se desapegue, Elzinha. Vá se desapegando das coisas do passado, sentimentos do passado, pensamentos do passado. Vá se desapegando de tudo isso porque nós estamos nos renovando a cada minuto e nós temos que liberar espaço para que as coisas novas possam chegar. Nós temos que liberar espaço de pensamentos. Nós temos que liberar espaço de sentimentos para que coisas novas possam adentrar na nossa mente e nos nossos corações. Senão eles ficam eternamente ocupados com velharias que nós vamos carregando pensamentos que é sempre assim, é sempre assado, é desse jeito, é daquele jeito e tal. Eu consigo isso, eu não consigo aquilo e assim nós vamos mantendo esses pensamentos que não nos ajudam em nada, certo? E a partir do momento em que nós vamos carregando esses pensamentos, novos pensamentos como eu consigo, eu posso, eu vou chegar lá, eu vou dar conta, eles não conseguem entrar nas nossas mentes porque o espaço está todo ocupado, a estante está toda ocupada. novos livros, novas leituras, novas ideias não podem entrar numa estante ocupada e repleto de livros velhos, assim você deve fazer para limpar a sua mente, certo? Para limpar as suas emoções e lembrando que todo o processo, lembrando que todo o processo, Carlinha, e essa é mais para você aí também, tá? Todo o processo, ele tem um desenrolar que nós devemos ter assim uma paciência com os acontecimentos, tá? Os resultados, quando nós ficamos muito ansiosos pelos resultados, isso atrapalha o nosso caminhar. A vida, gente, a vida não é sobre chegar, a vida é sobre caminhar, a vida é sobre a estrada, a vida é sobre percorrer o caminho, a vida não é sobre chegar, quando a gente chegar pode ter certeza, vocês vão querer voltar, certo? É porque acabou o filme, acabou a história, acabou o milho e acabou a pipoca, então ninguém quer chegar, nós queremos e nós devemos gostar do caminho, nós devemos gostar do caminhar, nós devemos curtir a estrada, curtir o caminho, certo? Então, o que que acontece? Quando nós vamos aproveitando o caminhar, entendendo que nós passamos por situação X, por situação Y, mas que nós estamos sempre caminhando, sempre caminhando, e que tudo o que nós vivenciarmos hoje, tudo o que nós vivenciarmos hoje, se tornará parte de um passado amanhã, ou seja, o dia 3 de março do ano de 2021, amanhã é passado, amanhã já foi, nada permanece, nada permanece nessa vida, então é caminhar e trafegar com a certeza de que é um dia depois do outro, com a maior calma do mundo, com a maior tranquilidade do mundo, com a maior serenidade do mundo, aproveitando cada momento, aproveitando cada pontinho de evolução, cada pontinho de crescimento, cada pontinho de memória, de melhora, nós vamos aí caminhando tranquilos, caminhando tranquilos, sem ansiedade, conforme eu falei lá na na live de manhã, a árvore não fica ansiosa para crescer, a árvore deixa-se crescer, a árvore deixa-se crescer, a flor não fica ansiosa para sair da semente e se tornar no dia seguinte uma linda rosa, ela sabe que tem um processo, ela sabe que vai ter que primeiro criar raiz, depois ela vai virar um brotinho, ela vai romper a terra, ela vai virar uma pequena plantinha, vai vir um broto, um botão, esse botão vai desabrochar e aí sim nós teremos a rosa completa, tudo na natureza tem um processo de acontecimento, a natureza não tem em nenhum elemento da natureza, não existe a ansiedade do chegar, a ansiedade do se transformar, imagina uma semente na terra de uma árvore que está ansiosa para se tornar logo uma árvore e gerar logo seus frutos e fazer isso logo e fazer aquilo logo e fazer aquilo logo provavelmente morrer logo também, então o que acontece, ela sabe que as coisas tem o tempo de acontecer e isso é usado de uma forma muito serena, isso é uma sabedoria, uma sabedoria que nos traz paz e nos traz tranquilidade, nós sabemos que tudo tem um processo, tudo na vida, nós nascemos sem saber andar, sem saber falar, e aí nós fomos aprendendo a andar, e aí nós fomos aprendendo a falar, e aí aos poucos nós fomos crescendo, e aí nós fomos aprendendo outras coisas, nós fomos aprendendo certos conhecimentos, nós fomos aprendendo a nos relacionar, e aí nós fomos crescendo, 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 até chegarmos aonde estamos, e provavelmente, né, nós sabemos aonde nós chegaremos, no final das contas, todos nós sabemos aonde nós chegaremos, e eu pergunto a vocês, alguém está com pressa de chegar? Alguém está com pressa de chegar? Eu acredito que não, eu acredito que não mesmo, eu acredito que o nosso estado natural, quanto mais nós relaxarmos o nosso corpo, quanto mais nós respirarmos o ar do dia que nós estamos vivenciando, quanto mais nós se pusermos a sentir a energia e a temperatura do dia que nós estamos vivenciando, quanto mais nós pararmos para escutar com o coração as pessoas que estão falando com a gente, quanto mais nós pararmos para observar com calma aquilo que está à nossa volta, quanto mais nós respirarmos com calma, quanto mais nós tivermos calma no uso dos nossos sentidos e dos nossos sentimentos, quanto mais o corpo estiver em paz, mais você aproveita os seus dias, a impressão que você vai ter é que a sua vida teve um tempo diferente da vida de muitas pessoas, quando a gente tem a impressão de que o nosso ano teve três meses, é porque nós estamos desarmonizados com o tempo natural das coisas, significa que nós não estamos conseguindo prestar atenção no momento presente, significa que nós estamos vivendo ansiosos com o futuro e angustiados com o passado, nós não estamos deixando o universo fazer o seu trabalho conosco, nós não estamos nos deixando fazer aquilo que nós temos que fazer com calma, com serenidade, com tranquilidade, nós estamos entrando em desarmonia temporal, o dia tem o tempo dele certinho, a noite tem o tempo dela certinha, se você tiver serenidade, paz, tranquilidade, para aproveitar o dia, respirar com calma, você vai pensar melhor, você vai escutar melhor, você vai enxergar melhor, você vai sentir melhor o ar, o cheiro das coisas e você vai conseguir respirar melhor, você vai conseguir mergulhar melhor em conhecimentos, vai ter melhores percepções, vai ter percepções mais apuradas, vai expandir a sua sabedoria, vai expandir os seus conhecimentos, vai expandir o seu potencial, você vai melhorar as suas relações, você vai melhorar as suas relações profissionais, você vai melhorar o seu desenvolvimento profissional, o seu desenvolvimento pessoal, pelo simples fato de você ter abaixado a velocidade que você, com que nós vivenciamos o nosso dia, então a chave de hoje é essa, caminhe e aproveite a caminhada, um passo de cada vez, um passo de cada vez, a árvore não tem ansiedade para se tornar árvore, as flores não tem ansiedade para se tornar flores, elas sabem respeitar o tempo natural das coisas, você também faz parte da natureza, você também tem que respeitar o tempo natural das coisas, as coisas vão acontecer e vão acontecer de uma forma melhor e mais rápida se você não ficar ansioso ou querendo adiantar o fluxo do tempo das coisas, respire, conecte o seu corpo ao momento atual, respire com calma, com tranquilidade, respira, respira e entra no fluxo de tempo natural do acontecimento das coisas, vocês vão ver o bem estar que vocês vão sentir, vocês vão ver como vai ser gostoso aproveitar o dia de vocês, vocês vão ver como vocês vão poder desfrutar melhor de cada dia, vocês vão ver como vocês vão poder ter melhor desempenho e desenvolvimento em todas as áreas de suas vidas, basta respirar com calma e sentir o momento presente, relaxem o corpo, respirem com calma e aproveitem muito, muito tempo a vida de vocês, porque o tempo nesse caso vai se alargar, vai se estender e vocês não vão querer que a coisa acabe e a coisa vai demorar para acabar, vocês vão estar em fluência com o tempo natural das coisas, hoje irei me reorganizar, parabéns Bruninha, muito bom, é isso aí, faça sua higiene mental, estou precisando organizar a cabeça, acredito que se a casa está bagunçada, imagina a cabeça, perfeitamente Norminha, nossa casa é um pouco do reflexo de quem somos nós e como nós estamos nos sentindo, nos sentindo, eu me basto para ser feliz, a caminhada é maravilhosa, temos que contemplar, parabéns Agnes, hoje estou mais leve, ganhei triplo de roupas, parabéns Simone, Paula, Pedro, eu não consigo parar de sorrir, meu coração está leve, a minha alminha está cheia de esperança e sonhos, gratidão Mônica, gratidão eu, eu que te agradeço aí pelo retorno, que delícia, que delícia, Pedro, está falando tudo que eu preciso ouvir, que bom Vanessinha, que bom, Pedro, é o que eu escrevi, Simone, eu não sei o que você escreveu, sim, o ser humano quer controlar tudo, perfeito, Madre Evangelista, estou impressionado como a nossa, pode nos enganar, a nossa mente, provavelmente, exatamente, essa necessidade de tentar controlar tudo, essa necessidade de tentar dominar tudo, isso é uma bobagem, na verdade, Pedro, todos os dias acordam feliz e agradeço, parabéns, obrigado pelas palavras suas e de toda a família da virada, me sentindo melhor, parabéns Fernando, muito bom, que bom, só alegria por te ouvir, Pedro, obrigado, Angelita, minha irmã, me dá notícias, Angelita, por favor, me dê notícias, como estamos nos sentindo, por favor, estou conseguindo me limpar por dentro, mágoas, ódio e me amando muito, parabéns Luiz Fernando, esse é o caminho, o fundamento da vida é o amor próprio, quando a gente entende que nós não devemos de forma nenhuma nos machucar, quando nós entendemos que nós devemos cuidar dos nossos corações, do nosso corpo, dos nossos músculos, e não cuidar fisicamente por fora somente, mas principalmente cuidar por dentro, porque cada tensão provoca um ponto de inflexão no seu corpo, cada angústia, cada culpa, cada ressentimento, tudo isso vai provocando nódulos emocionais dentro de você, e isso faz com que você vá se machucando, então você relaxa o corpo, libera as emoções ruins, libera os pensamentos ruins, vá soltando tudo, vá se liberando de tudo, porque aí você está fazendo o que? Você está cuidando de você, você está se amando, quem se ama de verdade, realmente, quem está com um nível alto de amor próprio, se cuida, cuida desses pontos de emoção que nós vamos retendo por conta do influxo de pensamentos ruins, muitas vezes nós temos, nós não vamos nunca deixar de ser abatidos por eles, porém, é nossa obrigação trocar, nós podemos trocar os nossos pensamentos, nós podemos mudar os nossos pensamentos, então, quando a gente se atenta para isso, a gente passa a se cuidar melhor, então façam isso, porque, eu adorei essa lição, cuidar do coração, maneira o Madre Evangelista, com certeza, é a nossa grande força de energia, o nosso cérebro mais importante, e o nosso grande parceiro de vida, o nosso coração, é com ele que a gente vai de ponta a ponta na nossa existência, tem coisa mais bonita a Madre Evangelista, do que quando está um pai e uma mãe escutando, através de uma ultrassonografia, o bater de coração de um feto, olha, eu já vivi isso na minha vida, é um dos negócios mais emocionantes, é uma das primeiras coisas que você tem a percepção clara de que você tem uma vida dentro de uma pessoa, que uma mulher está gerando a vida, realmente, quando você vai em uma ultrassonografia e você escuta o bater do coração da criança, e esse bater do coração que já está ali dentro da barriga da mãe, funcionando, ele vai-se embora até o último suspiro, pensa bem, nada, nada vai tão acompanhando a gente na nossa vida do que o nosso coração, nada, o nosso corpo vai se renovando biologicamente a cada 11 meses, a cada 11 meses nós vamos trocando quase que todas as células por completo do nosso corpo, mas o nosso coração, o bater do nosso coração, o incessante bater do nosso coração, ele está conosco, desde que nós estamos dentro da barriga de nossas mães até o último suspiro, pensa bem, é muito importante nós estarmos cuidando dele, me machuquei nas caminhadas e hoje comecei a fazer exercícios para fortalecimento, estou bem obrigada, parabéns, Taizinha, e comecei a fazer exercícios para fortalecimento, estou bem obrigada, é isso aí, Taiz, se cuida, Taizinha, por favor, nossa Pedro, seus exemplos são maravilhosos, o batimento cardíaco do bebê é pura felicidade, não é Carla, você tem uma filha, você sabe, eu tenho dois meninos, eu também sei, é um negócio que é emocionante quando nós escutamos o bater do coração das crianças dentro das barrigas das mamães, é um negócio que é fabuloso, é emocionante, e esse bater de coração realmente vai nos acompanhando até o último segundo, não tem coisa mais importante para nós cuidarmos nas nossas vidas do que o nosso coração, aí a gente acaba se confundindo, na caminhada da vida e vai cuidar da roupa, e vai cuidar do carro, e vai cuidar do emprego, e vai cuidar disso, vai cuidar daquilo, vai cuidar daquilo outro, a gente fica cuidando de coisas que na verdade são coisas materiais e passageiras, e a gente acaba esquecendo de cuidar dessa fonte de vida, desta fonte de amor, desta fonte de energia que está dentro de cada um de nós, e que é responsável pela nossa felicidade, é responsável pelo nosso amor, é responsável pelas nossas alegrias, é responsável pela vibração de energia que nós emanamos para o universo, é responsável pela vitalidade da nossa existência, quais são as responsabilidades do coração, quais são as funções do coração perante nós, você sabe que o coração tem a capacidade de sentir muito mais à frente os acontecimentos que virão acontecer com a gente, do que qualquer outro órgão nosso, o coração tem uma capacidade 60 vezes maior de emanar energia do que o nosso cérebro, o coração antevê aquilo que vai te acontecer, não tem nada mais importante para você cuidar na sua vida do que do seu coração, nada, absolutamente nada. Inscreva-se 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 Legenda Adriana Zanotto